Mesmo com poucas diferenças do iPhone 13, milhares de pessoas estão extremamente ansiosas para trocarem os seus iPhones pelas novas versões de iPhone 14, lançadas agora em 2022. Se você é uma dessas pessoas, nesse vídeo tem a novidade da data de lançamento desses iPhones aqui no Brasil. Como sempre, a gente sabe que a Apple disponibiliza os seus novos modelos de dispositivos para o público dos Estados Unidos. E depois, ela expande para outros países, assim como o Brasil. E lá nos Estados Unidos já está disponível para compra. Mas, aqui no Brasil ainda não, mas a gente já tem uma data de lançamento para os novos modelos de iPhone 14 e 14 Pro aqui no Brasil. Nesta sexta-feira, a Apple anunciou a data em que vários produtos lançados recentemente chegaram no Brasil. A linha do iPhone 14 vai ser lançada aqui no Brasil a partir do dia 14 de outubro. Mas a pré-venda do celular vai começar uma semana antes. A Apple confirmou que os modelos de iPhone Pro e iPhone Pro Max terão a pré-venda iniciada em 7 de outubro. Então, a pré-venda, os valores vão ficar um pouco mais caros e eles passarão facilmente de mais de 10 mil reais. Já o iPhone 14 normal, padrãozinho, vai chegar com um preço em média de 7.600 reais. O que você acha desses valores de iPhone para o mercado brasileiro aqui no Brasil? 7.600 reais? 10 mil reais? Para muitos, um absurdo. Mas, para poucos, isso é como se fosse um pão com manteiga e um cafezinho. Para você, é um pão com manteiga com um cafezinho ou é um absurdo? As cores que vão ser disponibilizadas dos novos iPhones serão as cores azul, roxo, meia-noite, estelar e vermelho para começar. Provavelmente depois a gente vai ter outras cores como o branco e o preto ali também. Esses novos modelos de iPhone 14 vão vir com memórias entre 128 GB, 256 GB ou 512 GB. Então, eliminando aqueles modelos de 64 GB que a gente tinha nas versões anteriores. Um grande diferencial que a Apple anunciou no lançamento é que a bateria vai durar um pouco mais. Vai durar muito mais. Podendo chegar a 20 horas de assistição de vídeos. Assim como você está assistindo esse. Mas a gente sabe que na realidade, quando a gente vai ali para a prática, isso não funciona muito bem. Às vezes você assiste uma, duas horas ali, três horas e às vezes o dispositivo já acabou a bateria. Outro produto que a Apple está lançando, que já iniciou a pré-venda aqui no Brasil, é o Apple Watch Ultra. Um relógio que está com uma promessa de entrega no site oficial ali para mais ou menos outubro, novembro. Isso vai depender muito do endereço de entrega do cliente. Mas o relógio já é vendido por mais de 10 mil reais ali no site da Apple. Um simples relógio. Mas a gente sabe que é um relógio com bastante tecnologia. E nesse modelo ele vem com uns diferenciais bem interessantes. Como conexão com o GPS ali diretamente. E o celular, fazer ligações sem precisar que você conecte ele com o seu celular. Então, se você está longe do seu celular, não está conectado, não tem problema. Você consegue fazer ligações diretamente no seu Apple Watch. Agora me conta aqui embaixo. Você está ansioso para trocar o seu iPhone agora no lançamento? Ou você vai esperar um pouco? Ou você não se interessou por essa versão do iPhone 14? Assim como eu, que não me interessei muito. Eu acho que nem vou trocar por agora o meu iPhone 13 por um iPhone 14. Vou talvez esperar a próxima versão de iPhone. Porque as diferenças foram extremamente pequenas. Qual é a sua situação? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Vídeos da Vida. O meu nome é Gustavo Norato. E se você gostou desse vídeo, aperta no gostei para mim saber trazer mais vídeos como esse. E se você não é inscrito aqui no canal, vai aparecer agora aqui um botão para você se inscrever. Vermelhozinho. Inscreva-se. Aperta no botão se inscreve para você ter notícias de curiosidades, notícias de tecnologia e ciência. Espero ver você no próximo vídeo. Vai aparecer aqui também um vídeo para você assistir. E aperta nele para você assistir um próximo vídeo aqui do canal Vídeos da Vida. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.